Bom que lugar assim a gente treine, fica mais treinado né? João, trouxe mais 4 litros na bolsa Fala galera, já vai deixando o like no começo do vídeo Que inscrito aqui do Tobers, já deixa o like no começo do vídeo Então, confere o vídeo de hoje Solta a vinheta, bá! É, tudo que der tem que subir Ajuda o maluco que tá doente! Ajuda o maluco que tá doente! Terceira! Beleza! Uhul! Não tá fácil trabalhar! Tchau! 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 Eu vou voltar com a moto lá Diz os movimentos! Duimando! Gustav! Help! Fuspe! 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 Cheguei Cheguei Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim Tá louco Obrigado pelo seu like Você é fera Se for possível Compartilhe o vídeo Que me ajuda bastante E se você ainda não for inscrito aqui no canal É só clicar nesse botãozinho aqui no meio E se inscrever É fácil E me segue lá no Instagram No Facebook Os links estão aqui na descrição E eu já conto com você Pro próximo vídeo Tô indo nessa Valeu Fui Tchau 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 Tchau